E ai galera que vocês estão me ouvindo ai E ai tudo bem mais um tutorial para vocês Iremos adicionar um plugin Evil MSN Esse aqui que ta aparecendo aqui Ou esse aqui que ta zipado mesmo Esse plugin ou esse programa Pode ser da chamada de programa Ele Ele funciona de um jeito de Muito bacana Você vai aqui agora Vou abrir ele aqui Programa aberto Via MSN 3.0 Ele tem um Esse tudo aqui São ferramentas Do programa entendeu Uma das ferramentas É essa daqui MSN Botter Aqui ó Tem certeza que deseja continuar Continuar Aqui ó Você escolhe a vitima E aqui a mensagem Tchau 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 aqui ó eu apertei bot e não não deu certo porque abriu aqui você pode ver que abriu aqui a só funcionam com msn velho em sua vítima é msn.com abriu eu nem tenho esse msn aqui e abriu ele funciona assim você fazendo isso não vou dar uma experiência própria deixa eu procurar alguém em alguém aqui alguém que vai me excluir depois de isso é isso aqui vai me lascar depois mas vamos lá msn boter vou copiar o msn dele aqui em cima só dar um ctrl c e ctrl v colocar aqui pra ele pra não assustar ele só test pra ele falar comigo ainda né agora vamos dar um bot só pra vocês verem ok já começou você pode ver que está enviando automaticamente milhares de mensagens por segundo tá enviando tá enviando tá enviando tá enviando e o negócio não para vou deixar aí tá enviando muita mensagem pra ele olha aí ó o tanto de mensagem que já enviou vocês estão vendo isso assusta qualquer pessoa e é capaz de dar queda é capaz não o objetivo é dar queda na msn da pessoa vou tentar cancelar ok 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 acabou vocês viram hein deixa eu só passar pra cima aqui o tanto de mensagem que mandou pra ele ó deu queda na msn dele e com isso o msn dele caiu lá ele teve que reconectar tudo mais bom e é um dos das ferramentas do programa ok vamos fechar ok Obrigado.